Final de muito perigo na baliza do Sporting, até que Tchevchenko recebeu um passe de Albertini e fez o primeiro gol do encontro. 36 minutos de jogo, o Milan em vantagem. É fantástico o passe de Albertini, a rasgar a defensiva do Sporting. Depois Tchevchenko contornou o guarda-redes Thiago e abriu o marcador quase à beira do intervalo.